Oi gente, tudo bem? Eu sou a Natália e esse é o meu canal e no vídeo de hoje vamos falar sobre mais um processo seletivo, dessa vez da sétima região militar. Então se é do seu interesse, curte esse vídeo, compartilha com as pessoas que você acha que terão interesse e se inscreve no canal, pra mim é muito importante. Bora pro vídeo de hoje! Inicialmente vamos falar sobre a composição da sétima região militar. Ela é composta pelos estados do Recife, Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte. E as inscrições estão abertas até o dia 22 de julho, então mais uma oportunidade pra você se inscrever. Mas Natália, quais são as vagas pra esse processo seletivo? Bora que a gente vai falar sobre isso agora. Bom, os candidatos de medicina, né, deverão possuir as seguintes residências ou especializações. Acupuntura, alergia e imunologia, anestesiologia, angiologia, cancerologia, cardiologia, cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgia otorrinolaringológica, cirurgia vascular, clínica médica, coloproctologia, dermatologia, endocrinologia, endoscopia, gastroenterologia, geriatria, ginecologia, hematologia, hematologia, hepatologia, homeopatia, infectologia, mastologia, medicina intensiva, medicina de família e comunidade, nefrologia, neurologia, obstetrícia, oftalmologia, oncologia, ortopedia, otorrinolaringologia, patologia e patologia clínica, pediatria, pneumologia, psiquiatria, radiologia, radioterapia, reumatologia e urologia. Os candidatos sem especialidade ou com especialidades diferentes das elencadas nesse artigo serão considerados generalistas. Candidatos de farmácia devem possuir as seguintes residências ou especializações análises clínicas, bacteriologia, bioquímica, citogenética, citologia, farmácia clínica, farmácia hospitalar, farmácia oncológica, hematologia, imunologia, micologia, parasitologia e toxicologia. Os candidatos sem especialidade ou com especialidade diferente das elencadas nesse artigo serão considerados generalistas. E para candidatos à odontologia deverão possuir as seguintes residências ou especializações. Dentística restauradora, endodontia, estomatologia, implantodontia, odontogeriatria, odontologia para pacientes especiais, odontopediatria, ortodontia, patologia bucal, periodontia, prótese dentária, radiologia e traumatologia e cirurgia bucomaxilofacial. Os candidatos sem especialidade ou com especialidade diferente das elencadas no artigo serão considerados generalistas. Candidatos de veterinária deverão possuir seguintes residências ou especializações. Clínica e cirurgia de animais de grande porte, clínica e cirurgia de animais de pequeno porte, indústria de produtos para animais, indústria de produtos de origem animal, manejo e conservação de espécies, produção e sanidade animal, saúde pública veterinária e gestão de qualidade e vigilância sanitária. Mesma coisa, candidatos sem especialidade ou com especialidade diferente das elencadas no artigo serão considerados generalistas. Essas são as oportunidades para a sétima região militar. Me diz se foi do seu interesse, se você gostou, deixa o seu like, compartilha o vídeo para o pessoal de veterinária, para o pessoal de medicina, de odontologia e de farmácia. São algumas oportunidades, várias opções aqui de especialidade, de residência. Então é isso o vídeo de hoje. Muito obrigada por estar aqui mais um vídeo, mais um dia. Nós estamos construindo aí uma trajetória há muito tempo e continuaremos construindo dia após dia. Muito obrigada por cada oportunidade que vocês me dão de entrar na casa de vocês, de entrar na vida de vocês e tentar trazer uma informação nova, uma nova oportunidade, um novo processo seletivo, um novo concurso, um novo conteúdo. Muito obrigada de verdade. Então é isso, o vídeo de hoje foi esse. Espero que tenha sido legal, espero que tenha sido do interesse de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Amanhã, tchau, tchau.